Vamos falar agora sobre a indicação ao STF e a pressão para que o presidente Lula indique uma mulher negra para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, chegou aos Estados Unidos. É isso mesmo. O Instituto de Defesa da População Negra e a Coalizão Negra por Direitos exibiram na Times Square, uma das principais avenidas de Nova York, um vídeo intitulado Todo Mundo Tem um Sonho. Narrado pela atriz Thaís Araújo, o vídeo mostra uma menina negra que conversa com a mãe sobre o que quer ser quando crescer. Ao ouvir que pode se tornar ministra do STF, a menina questiona, igual a quem, mãe? A narração destaca que o Brasil nunca teve uma ministra negra no Supremo. Uma ação parecida também aconteceu na semana passada, durante a reunião da cúpula do G20 na Índia. Painéis foram distribuídos ao longo da principal via de saída do aeroporto de Nova Delhi, por onde o presidente Lula e outros chefes de Estado chegaram ao país. Em 132 anos, o Supremo Tribunal Federal teve apenas três mulheres. Ellen Grace, indicada no ano 2000, Carmen Lúcia em 2006 e Rosa Weber em 2011. Obrigada. Opa. Douglas col